3, 2, 1, vamos! A, cauce! Ii te că tu urmești! Da, eu, da! Grijă! Mai brindă cu atenție decât... Gata! 5, 4, 3, 2, 1, un... O que vocês estão fazendo? O que significa uma máquina preparada de off-road? O que são mais? Todas as mudanças são. O que são mudanças, o carro, o resto é mudanças. Os suspens, começando com rodas. Rodas e 35 grampões de mud. Bedlock-os para caucius. Telescofe para amortizar muito bom. Todos são mudanças. Começam de um churro, tudo está mudançado até o carro. Rodas e todo está feito. Quanto custou essas máquinas? Assim como vocês estão comprando, eram preparadas. Quanto você investiu nessa máquina? N-am socotido, porque se faz um calcul, não precisamos. Am uma máquina normal, este é um Land Rover de 2006. A fost standard, am compara-o din Anglia. O custou R$ 5.000. De aqui, em cada dia, em cada dia, em cada dia, o bão em serviço. Põe mais um algo que se roupe, rupe, rupe mais poderoso e tudo isso. Quanto custou? Aproximadamente? Rê do que, cause não tragen os rôpetos mesmos. Que-que, por favor... Que a figurante? Está para a colher. Vamos lá. 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 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 6, 1, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 1... 5, 6, 1... 6, 1, 2, 1... 6, 1, 2, 1... 6, 1, 2, 1... A CIDADE NO BRASIL